Fala gente, tudo bem? Pra quem ainda não me conhece, eu sou o Dr. Gustavo da Oralcim Implantes e é um prazer estar conversando aqui com vocês mais uma vez. Quero falar hoje sobre um tema que muitas pessoas às vezes perguntam pra gente que é qual a contraindicação do implante dentário, doutor? Se essa é a sua dúvida, fique tranquilo. Não tem contraindicação para a instalação dos implantes dentários. Existe a contraindicação pra você que tá assistindo de usar uma dentadura, sofrer com pontimóvel, sofrer com ausência de dente. Isso é contraindicado pra você. Agora, quanto a implantes dentários, pessoal, é uma solução maravilhosa pra que você tire de uma vez por todas isso da sua vida. E aí a gente fala, o que eu posso ter então na minha saúde que pode atrapalhar? Essa é uma condição que aqui nós da Oralcim temos muita atenção, que é em relação a alguns problemas de saúde, que é o que a gente chama de problemas sistêmicos, que podem atrapalhar um pouquinho durante a colocação dos implantes ou até mesmo na cicatrização dos implantes, que é no caso pressão alta ou diabetes. São os problemas que grande parte da população hoje tem e que muitos pacientes chegam pra procurar tratamento com implantes dentários com essas condições. Então, pessoal, mesmo quem tem pressão alta, mesmo quem tem diabetes, se esse é o seu caso, nós conseguimos fazer o seu tratamento. É muito importante controlar a pressão, compensar a diabetes, pra que você faça o tratamento e não corra risco algum. Pra que a gente tenha essa segurança, na nossa clínica, temos uma cardiologista que faz a sua avaliação, a avaliação dos seus exames, feita essa avaliação, aí sim você vai pra colocação dos implantes pra solucionar de uma vez por todas isso que tá te incomodando há tanto tempo. Quer saber mais? Faça uma avaliação, agende a sua avaliação, que a gente vai conseguir tratar dessa sua dificuldade também. Espero por vocês em uma das nossas seis clínicas, hein, gente? Até lá. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto